E aí galera, gordinho na área, trazendo mais um vídeo para vocês e nós estamos no mês de dezembro trazendo essas delícias que são as receitas natalinas são receitas muito aromáticas, saborosas e que dão aquele prazer de fazer, de executar que a gente faz com o maior carinho para a nossa família, para os nossos convidados Então nós vamos fazer hoje que é a queca natalina ou então Christmas cake Então roda a vinheta! Pessoal, essa receita nos foi indicada por dois amigos nossos eles são de Nova Lima, que é uma cidade próxima aqui da região de BH da grande BH, então que é o Ricardo, que carinhosamente nós chamamos de Cadu e o Alaí, então assim, aquele abraço carinhoso muito obrigado por sempre estar acompanhando o nosso canal e aqui vamos executar essa maravilhosa receita que é bem tradicional da cidade de Nova Lima eu vou contar bem rapidamente para vocês com a chegada dos ingleses na região de Nova Lima então eles fizeram uma comunidade e eles ficaram bem fechados então tudo que vinha da Inglaterra importado chegavam só para eles o comércio era só para eles e eles não ficavam mais afastados da cidade então com o passar dos anos, o pessoal foram conhecendo os brasileiros, as brasileiras então eles foram formando famílias e com isso os brasileiros foram ganhando os seus costumes a sua gastronomia e essa queca natalina que vem do termo cake, que é um bolo inglês então ficou muito famoso na região, é uma receita deliciosa eles começam a fazer no mês de outubro, que quanto mais tempo ela vai ficando mais ela ganha sabor, mais ela apura então é uma receita deliciosa e que venha acompanhar conosco em uma bacia eu vou colocar os ovos o açúcar a manteiga e vou colocar a banha está tudo em temperatura ambiente e eu vou misturar pode fazer na batedeira? pode mas se quiser fazer à mão, pode fazer, não tem nenhum segredo é bem simples depois que eu já misturei os primeiros ingredientes eu vou colocar a nossa calda, aquela calda para pudim, porém ela não vai cristalizar é um caramelo queimado, aquela calda simples de fazer e vou colocar o conhaque se vocês não tiverem ou não quiserem, pode colocar rum, pode colocar um martini ou pode colocar uma essência da preferência de vocês e vou continuar misturando depois que eu misturei a calda e o conhaque, eu vou colocar a farinha de trigo vou colocar as especiarias o fermento e o bicarbonato de soja e vamos continuar misturando aqui pessoal, depois fica essa massa morena, escura, maravilhosa olha que diferente essa receita eu vou reservar e agora eu vou colocar um pouco de farinha aqui e vou colocar aqui também e vou misturar para que isso? para que as frutas cristalizadas, elas não afundarem, não ficarem tudo no fundo então a gente faz isso muita gente sabe, claro, mas vale ressaltar a gente faz isso para elas poderem ficar em todo o nosso bolo essa queca maravilhosa eu vou misturar essa aqui nós vamos colocar por cima para decorar a nossa queca pronto e agora eu vou agregar as nossas frutas cristalizadas aqui vocês podem colocar mais, podem colocar menos aí vai dar preferência de vocês eu tenho aqui duas formas de bolo inglês que eu untei, coloquei papel manteiga e untei novamente lá eles fazem nesse tipo de forma que é bem original da herança dos ingleses mas vocês podem fazer na forma que vocês quiserem então agora eu vou preencher as formas que massa bonita aqui eu já dividi a massa nessas duas formas e eu vou colocar um pouco de frutas cristalizadas por cima para dar um toque, dar um charme nessa receita eu espero, né, estar executando bem essa receita o pessoal de Nova Lima, um abraço, né obrigado a todos vocês que nos seguem agora, pessoal, uma dica muito importante para a queca ficar mais vacia no fundo do forno eu tenho um tabuleiro com água que o vapor vai umedecer e não vai deixar ressecar a nossa massa e eu vou colocar aqui para assar no forno pré-aquecido 180 graus ela vai ficar de 50 minutos a 1 hora então, nesse tempo, eu volto com vocês então e aí Se inscreva no canal E aí galera, gordinho na área, voltando com as nossas quecas Elas ficaram 1 hora e 20 minutos no forno, realmente É um processo bem lento, é uma massa que precisa ser assada bem devagar Mas olha o resultado, como que ficou Ficou assim, um bolo diferente, uma massa, uma textura diferente E ficaram muito bonitas É uma proposta opcional de não ficar só no panetone e fazer essas quecas Pode fazer para dar de presente, para receber os amigos Para vender também, que é uma ótima passa e venda O pessoal de Nova Lima, eles tem um comércio muito grande Desse tipo de queca e outras quitandas também Mas nessa época eles vendem bastante Então eu vou agora partir Naquele momento, né, muito esperado do nosso vídeo Eu vou partir aqui para vocês verem como que é essa textura Hummm O cheiro, né, das especiarias Como que eu vou mostrar para vocês Olha como que fica Por causa do caramelo, né, ele fica nessa cor bonita Nossa, e o aroma fica maravilhoso, pessoal Eu vou aqui, vou partir um pedaço Hummm Fica molhadinho Um sabor delicioso E o conhaque até que ele exala bastante Não fica aquele sabor marcante de conhaque, não Fica uma delícia Façam na casa de vocês Fica maravilhoso Pessoal, muito obrigado, né, por vocês estarem conosco Vocês, né, que já são inscritos Muito obrigado Continue conosco Vocês, né, que estão chegando agora Sejam bem-vindos Ative o sininho Inscreva-se no nosso canal Deixe aquele joinha É muito importante Fortalece o nosso canal Logo abaixo do vídeo Tem os comentários Deixe as suas dúvidas As suas críticas As sugestões E também os elogios Que a gente vai responder com muito carinho O Gordinho na área vai ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E tchau, tchau 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 Tchau